Tudo o que se passa neste romance é real e nada do que se passa neste romance é real. Este texto, este livro, esta narrativa era aquilo que eu queria dizer. Este livro começou a ser dedilhado, digamos assim, em 2009. Comecei a escrever qualquer coisa, depois deixei-o na gaveta, depois fui buscá-lo outra vez, depois deixei-o na gaveta, depois fui buscá-lo outra vez. Uma coisa quase estranha de pensar, porque foi um exercício de antecipação do processo da morte do meu pai. Porque, apesar de não ser o motor, porque eu acho que o motor do livro é o amor, de facto. Com cara feia, aliás. Eu acredito muito que os bons livros são os bons livros que nos fica alguma coisa depois de nos esquecermos deles. A coisa de escrever para a gaveta é uma coisa que eu nunca percebi. Se tento escrever alguma coisa é porque quero comunicar com alguém e principalmente com muitas das pessoas, se não com todas que aqui estão. Obrigado.